É que a viola fala alto no meu peito, mano O meu programa, ele e o parceiro dele lá O Gica, deve estar dormindo aquele vagabundo Eles fizeram um sucesso tão grande no meu programa Que o Jô Soares foi lá e convidou eles para fazer o programa É, isso aí, ficou com inveja, né? Aí você fez sucesso lá também, né? Então vai que eu dou sorte agora, hein? Vou no Jô Soares Mas a gente, quando vê Quando vê caboclo assim com viola e tal Já lembra a casa de violeiro também, né? Tinha um caso de violeiro que eu contava Num show meu, numa apresentação minha Tinha um Adalto Santos Não sei se você conheceu o Adalto Santos Um grande violeiro, né? Maravilhoso, né? E ele, eu fazia essa brincadeira com ele Ele falava que ele era violeiro famoso Tocava muito É que um caboclo que ia dormir Um viajante, né? Passando numa casinha de madrugada, de noite E pediu pouso na casa Aí chegou lá e falou Dá licença, saiu uma mulher na janela A senhora pode arrumar um pouso pra mim aí Eu preciso dormir aí que amanhã ou cedo tem que trabalhar em tal lugar A mulher falou Não posso não, moço Eu sou viúva Oi, tem que ter uma coisa com a outra Eu sou viajante, ela falou Eu sou viajante e violeiro Eu só vou, quero dormir só É, mas eu sou viúva fresca Faz pouco tempo e o marido faleceu Não tô podendo dormir ninguém aqui não Comigo, não A mulher tava aqui já Como é que é, né? Subindo as paredes É Mas dona, deixa eu explicar uma coisa pra senhora Eu sou violeiro, minha senhora Meu negócio é tocar a viola Fica tranquila, minha senhora Eu sou viajante e sou violeiro Eu quero dormir, que eu tô cansado Não, não O pessoal da cidade vai falar Não é bom, não Aqui no interior Porque não é brincadeira Mas minha senhora Pera, amor Bom, insistiu e tal A mulher tava toda, né? Arrumou um lugarzinho pra ele dormir lá Um quartinho perto do quarto dela, né? E ele dormiu que nem uma pedra, né? No outro dia ele levantou cedo A mulher já tava no tanque de roupa lá Fazendo um cafezinho pra ele O senhor quer café? E ele foi lá fora, assim, tá? Eu quero, sim, aceita um cafezinho da senhora, assim, tá? Já tá na hora de eu ir embora, seis horas, tá? Aí eu olhei lá fora, assim E vi um galinheiro E ele viu uma coisa estranha Dez galos E uma galinha só Aí ele falou Uai, que gozado Essa mulher aí não sabe criar galinha, né? Porque é o contrário Um galo só pra dar muita galinha Não precisa É um galo só, né? Ele falou Dono A senhora não sabe criar galinha, não Seu marido era criador de galinha Porque a senhora não sabe criar galinha, não Porque não é assim, minha senhora Aí ele falou Não, é assim mesmo Não é, não A senhora só tem dez galos aí, ó E uma galinha só O que que é isso? É o contrário, minha senhora A senhora tem que ter Um galo só E dez galinhas Entendeu como é que é? Ela falou assim O senhor tá vendo aí dez galos, né? Mas galo mesmo é um só Porque o resto é tudo violeiro É brincadeira, é brincadeira Eita, irmão Mas como nós falamos Você sabe que ele aproveitando O negócio de galo, galinha e tal Ele tá falando que é o único galo É, eu vou retirar Como nós estamos falando O negócio de galo, galinha e tal E falamos em opai Eu me lembrei de um grande humorista Que existiu no Brasil Do rádio Que era Nhototico Nhototico, maravilhoso Foi o homem que inventou Através do rádio Inventou a escolinha Sabe essa escolinha Que a gente vê na televisão Todo mundo fazendo aí? Quem inventou isso aí Foi o Nhototico Mas num rádio Só que ele Fazia sozinho Todos os alunos Fazia todos os alunos Fazia o professor Fazia o diretor Fazia todo mundo Ele fazia as vozes Ele era incrível O Chico Anísio Acho que se inspirou nele também Pra fazer o que o Chico Anísio fez Que era um grande humorista Um grande ator Mas disse em Outotico Que era do rádio Era um crânio o homem Mas ele teve no meu programa E ele contou Um casado Uma galinha americana Não sei se você conhece É O caboclo chegou pra mulher E falou assim Inhatuda Segundo ele Eu vou mudar o derrama Mas mudar o derrama? Como assim? É Eu vou criar galinha Mas nós criamos Nós estamos cheios de galinha Tem 50 galinha aí Não Inhatuda Você não entendeu Tem que ser galinha americana Inhatuda Você vai ver Foi no comércio Comércio é a cidade Foi no comércio O dinheiro que ele juntou Um ano Deu pra comprar Uma galinha só americana Não, porque a galinha É americana Era cara Mas também era uma galinha Ó Vou ficar até de pé Ele veio Ele veio com a galinha De baixo do braço Uma galinha branca Linda Linda a galinha A galinha era branca Tinha uma crista Parecia galo A galinha A cristinha dela Aquela vermelhinha assim E o óleos Óleos verdes Não Galinha tem a galinha americana Linda, linda, linda E ele chegou todo eufórico Olha Inhatuda Ó Galinha americana Inhatuda Você vai ver Agora sim Que não vai ficar rico Não vai ficar poda de rico Você vai ver Não vê que os japoneses Estão todos ricos Aí É galinha americana Inhatuda E soltou no galinheiro Aquela galinha Cheirando a perfume Soltou no galinheiro No meio de 50 galinhas Tudo pedrapado Coitadinha A que pesava mais lá Pesava um quilo e pouco Essa aí pesava uns 5 quilos Branca, bonita Cheirosa Aqueles olhinhos verdes Lindo, sabe E a galinha americana Chegou lá E a americana Até as galinhas Meio arrogantes Sinha, sabe como é Chegou lá Feita assim Com a asa assim Jogou poeira Nos olhos Das galinhas brasileiras Tinha uma galinha brasileira Lá Despenada Acho que brigava Com a outra Ou tinha piolho Tinha uma outra Lá que mancava As galinhas Tudo coitadas Botavam os ovinhos De nada Lá Tinha uma Que nem botava mais Aí chega Aquela galinha americana Cheirando a perfume Shampoo E bate as asas E joga poeira Nos olhos dela E olha pra elas Assim Faz uma panorâmica Aquele cheiro mau Que tava lá Aquele galinheiro sujo As senhoras Por acaso Moram aqui Até tapando o nariz Assim Aí tinha O brasileiro Tem uma coisa interessante Eles falam Que é a concordância Do outro Sempre assim Nem é com o padre Eles falam assim Nem é com o padre A galinha É a mesma coisa A galinha falou As senhoras Por acaso Bevem aqui Moram aqui Aí a galinha Olhou lá pra cumada Lá no fundo Falou É Nós vivem aqui Por quê E já cruzou o braço Querendo brigar com ela Porque a galinha Também chega no terreiro dela Lá E por acaso Os senhoras Botam Aí a brasileira Sempre que respondia Era uma franguinha Que tinha lá A franguinha Olhou pra cumada Lá no fundo Assim Olhou pra ela de novo É De vez em quando Nós põe um ovo aí Por quê Aí quanto é que as senhoras Cobram Cada ovo de vocês Ela falou Ah não sei lá Quanto é que tem o ovo nosso aí Mas Posso usar o ninho de vocês Ah se quiser Pode ocupar o meu Se quiser morar no meu Pode morar Porque brasileiro é bonzinho Pode fazer o que quiser Aí a galinha americana foi E se sentou lá E fechou o zoinho Porque americano Fecha o zoinho E ficou lá Acho que sonhando com Hollywood Se suspirando Lembrando daqueles artistas Porque galinha demora pra montar De repente ela levantou Foi pro centro do terreiro E começou assim Num passo de balé Cocodé Cocodé As galinhas brasileiras Só olhando Aquela Comado Né Aí Vejam o meu produto Quando mostrou assim Com a asinha assim Uma asa assim Tinha um ovo lá Mas olha Um bitera do ovo rapaz Não vamos Agora tem que dar valor A quem tem né Olha o tamanho do ovo Da americana Aí Ela toda orgulhosa E falou Em qualquer lugar Se pagam para o ovo de vocês Quanto aqui no mercado A galinha brasileira falou Ô comadre Quanto é que dá um ovo nosso Ah sei lá Acho que dá um real Mais ou menos Ela falou Um real Por quê Se pagam um real Para um ovo de vocês Para o meu Vão pagar no mínimo Cinco real Aí acabou Que olhou pra outra E falou Ô comadre Vem lá Se nós vai se escangaiar Tudo por causa de quatro Reais Ai mano Que bom Trocadinho Essa é pra prestar uma homenagem Em Ototico Maravilhoso Falando em ouro Em Obá Em Ototico Em Orquim Em Azéfora Essa é boa Mas vamos botar a música Antes de botar a música na conversa Vamos botar aqui Esse aqui Esse aqui qual que é? É o mais recente É o mais recente Não vou falar o último Tem bastante? Tem bastante? Você tem bastante? Você já gravou bastante? Gravei três CDs Três CDs É tudo independente Esse é o terceiro O terceiro E tá no projeto O quarto disco agora Já tá fazendo outro Já Com composições E isso aqui É o primeiro CD breve em 2000 São três Esse é o primeiro É o nós é jeca Mas é joia Você Você é de uma Você tá aqui De uma capa Aqui né É É na Serra da Ventania E esse aqui Esse outro Esse é o segundo CD Pedaço de chão Vamos mostrar todos os CDs dele aqui Esse é o segundo CD Você é de Ventania 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 Essa cidade É a Ventania Ela era um arraial Chamada São Sebastião da Ventania São Sebastião da Ventania É Uma dona lá Resolveu doar E depois foi juntando gente Cavalo Vaca Foi juntando né E ali passou São Sebastião da Ventania O nome do arraial Ventania Posteriormente Em 1939 E emancipou Aí colocou o nome de Alpinópolis Alpinópolis Ah é um nome esquisito né Mas é porque É cercado de montanha Alpinópolis Região cheia de 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 Mas Ventania era bonito O mundo é bonito Mais pitoresco né É verdade Mais do campo Às vezes acontece isso aí Perto da minha terra Tem uma cidade Chamada Ipuan Hoje né Há muito tempo mudaram o nome Mas tinha um nome lindo Quando eu era garoto Que eu Que eu conhecia essa cidade Olha o nome que bonito Santana dos olhos d'água Beleza de nome né Aí mudaram Não sei porque lá Mudaram pra Ipuan Pra ficar mais curtinho e tal Mas o nome era muito bonito Ipuan quer dizer Olho d'água Em Tupi Guarani Então resolveram simplificar Mas eu ainda sou Eu gosto muito do De nome indígena Claro Ipuan é bonito Mas Santana dos olhos d'água É bonito né Pra que mudar né E a tua Ventania também era bom Será que é porque Ventava muito lá Não Tinha um cavalo lá Falava lá Chamado Ventania Sabe E lá não venta não Lá só pra uma brisa mansa Segadinho lá Apesar de ser alto Parece Minas Gerais Ah é Minas Gerais Socado lá Lá no sudoeste de Minas A nossa região É perto da região de Furnas Os lagos ali Quer dizer O lago de Furnas E você adotou o nome De Lucas Ventania Homenagem à minha cidade Que eu adoro a minha cidade Tenho o maior orgulho De falar que eu sou da Ventania Não sou de São Paulo Não sou de Belo Horizonte Sou da Ventania Que beleza E o nome bonito É O nome bem forte Lucas Ventania Lucas Ventania Falando isso Lucas Ventania Vamos cantar mais uma Bora lá Que que não vai cantar Aquela lá Gino Alves e Pichicha Felicidade de Caboclo Felicidade de Caboclo O pessoal vai cantar o refrão Com a gente Vamos lá Todo caboclo tem Uma viola Uma caboclo Uma canção Todo caboclo Tem Uma viola Uma caboclo Uma canção Tenho na mente Uma canção bem decorada Uma viola pendurada No meu rancho de sapê Uma cabocla Pra cuidar dos meus trapinhos Na gaiola Um passarinho E me acordo O amanhecer Felicidade Não se compra Não se compra Não se compra Nem se vende Quando dos amores Se entende É de graça Até morrer Todo caboclo Todo caboclo tem Todo caboclo tem Uma viola Uma caboclo Uma caboclo Uma canção Todo caboclo tem Minha caboclo tem Minha caboclo tem um zóio tão ligeiro Um olhar tão feiticeiro Bem macia no falar Tenho ciúmes dos ares dessa cabocla O que ela aprende a gente Só no jeito De olhar Mas se um dia Essa cabocla fosse embora Juro por nossa senhora Que vou morrer de chorar Todo caboclo tem Uma viola Uma caboclo Uma canção Todo caboclo tem Uma viola Uma caboclo Uma canção Travei Todo caboclo tem Uma viola Uma caboclo Uma canção Todo caboclo tem Uma viola, uma caboclo, uma canção